A CIDADE NO BRASIL 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 437 A CIDADE NO BRASIL 438 438 438 438 mais os 1135 1573 1573 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vejo isso na ficha do jogador? Onde é que tem? Só pra saber Embaixo de background do lado de alinhamento Lá no começo né? No core 1648 Ui quase Caramba O Craig escreveu lá Tinha me esquecido que isso aqui faz conta Beleza gente Aí a gente vai parar por aqui Eu vou precisar sair Que minha mãe tá danando comigo aqui Vai ser isso aí E a próxima aventura Vamos ter que pensar em algumas soluções É Bastante Colocou um porrado de coisa aí Boa sorte pra ti Bom então pra quem tá acompanhando Esse vídeo no Youtube também Eu vou fazer o encerramento aqui E até o próximo dia pra vocês Tchau tchau